Boa, amigos! Programa Mau Mau Futebol Show, Rádio Brasil Cidadão, todo sábado às 18 horas e 23 minutos. Estamos aguardando no nosso WhatsApp da Rádio Brasil Cidadão os áudios de vocês, dos nossos comentaristas, falando sobre o que aconteceu no Campeonato Nacional na Libertadores, Copa do Brasil Sul-Americana, hein? Fala sobre o seu time, olha aqui, é a camisa arco-íris, ninguém está torcendo contra ninguém, mas todo mundo torce a favor de todo mundo. Liga lá, 991-585-214, Rádio Brasil Cidadão, 21-991-585-214, o nosso WhatsApp. Repetindo, 21-991-585-214 é o WhatsApp da Rádio Brasil Cidadão. Manda para cá os seus comentários para você aparecer na Rádio Brasil Cidadão no próximo sábado, a partir das 18 horas e 23 minutos. Venha integrar essa torcida arco-íris, a que torce por todos os times. Rádio Brasil Cidadão é pra você, é por você, mas tem que ser com você, estamos aguardando, hein? Olha, manda logo!